Ó, antes de mais nada, tá? Vanda raízes nuas, né? Elas tem aquele cestinho de plástico, mas elas vão sem substrato. Essa até então é a melhor forma que eu conheço de cultivar uma vanda. Gostam de clima quente, aceitam um clima mais fresco também, mais frio. Ela só não pode tomar geada e nem sol direto, tá? Nem muito pro lado, nem muito pro outro. Ambiente sombreado, gosta de muita água, tá? Então não deixa de dar água pra tua vanda. Se a raiz ficar meio esbranquiçadinha, já tá na hora de molhar de novo, porque ela tem que estar sempre verdinha. E até por isso é importante não ter o substrato, porque o substrato pode apodrecer muito rapidamente, tá bom?